A placa deseja boas-vindas, mas a vontade que dá ao entrar no bairro Nova Conquista é de sair correndo. Os moradores já cansaram de reclamar e agora querem uma solução. Fica difícil porque o bairro Nova Conquista está desprezado pelo prefeito. Aqui o bairro Nova Conquista é um descaso, não tem saneamento básico, não tem praticamente nada. A área é de posse, mas segundo a comunidade a situação já está regularizada na prefeitura. O que não está regular é a vida das 340 famílias que habitam o Nova Conquista. Nome, aliás, que soa até como ironia, porque os problemas no bairro são muitos. O primeiro é visível a qualquer visitante. Nenhuma das 13 ruas do bairro é asfaltada. O mato alto invade ruas e residências, um perigo constante. Já encontrei até um gambá lá no meu quintal, né, embaixo do meu carro lá. Aí meu menino fica brincando lá no quintal, às vezes pode aparecer até outros bichos, né. Aqui não existe saneamento básico. A maioria das casas tem fossa, mas mesmo assim o esgoto transborda e fica entre o mato, pela rua, próximo de locais onde as crianças brincam. Água encanada também é algo raro por aqui. O carro-pipa sobe duas vezes por semana e enche as caixas dos moradores. Os baldes e galões ficam abertos. O risco, nesse caso, é de dengue. Esgoto não tem. Muitos têm fossa, outros jogam esgoto lá para o rebeirão. E a água é o principal fator que a gente precisa aqui. Nossa rua aqui, ó, é a última rua do bairro. Eu, pelo menos, já tenho uns três meses que não tem água da rua. Aí eu tenho uma cisterna ali, eu pego a água da cisterna. A prefeitura chegou a construir casas para a comunidade no final do bairro, mas não chegou a entregá-las. 50 famílias invadiram as residências, que também não tem água nem energia elétrica. O carro-pipa abastece a única caixa d'água da localidade. Quem não é rápido para encher o seu balde, corre o risco de ficar sem água por dias. Sem luz, os eletrodomésticos servem apenas para decoração. A televisão fica desligada, serve no máximo para espelho e a geladeira apenas para armário. A gente cozinha o feijão, hoje, quando chega a manhã já está azedo. A gente quer guardar uma carninha assim, uma carninha de um dia para o dia, já está fedendo. Então, o que a gente pode fazer? A gente, como que a senhora pode cozinhar tudo e comer numa vezada só tem incômodo de sonho? Quando a gente entrou aqui, a gente sabia que não tinha água, não tinha luz, né? Aí agora a gente está esperando, porque prometeram que a luz vai vir daqui a três meses. E a água a gente não sabe quando, aí a gente tem que esperar, né? Vamos esperando, vamos ver até quando que eles vão resolver se vai vir ou não. E aí E aí E aí